Olá, o Falta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre um programa de recuperação fiscal para quem está em débito com o IPVA. Aqui no estúdio vamos falar sobre como andam as negociações da dívida pública de Alagoas com o governo federal. Também vamos falar sobre a higiene bucal. O hábito deve ser constante, que pode prevenir muitos problemas de saúde. Você ainda vai conhecer um projeto do Instituto Zumbi dos Palmares para promover a música clássica entre alunos da rede pública de ensino. O governo do estado lançou um programa de recuperação fiscal para os devedores do IPVA. Os descontos chegam até 95% de juros e multa. Confira na reportagem de Sérgio Torres. A Secretaria de Estado da Fazenda está facilitando o pagamento do IPVA para os motoristas que estão em débito até 2015. Quem pagar a cota única vai ter desconto de 95% no valor das multas e de 80% nos juros. Para pagamento parcelado em até seis vezes, o desconto é de 60% nas multas, mas os juros permanecem. Os motoristas aprovaram a medida. É uma excelente iniciativa, é muito bom para o contribuinte e também para o estado que vai arrecadar. A gente for um desconto que compensa e vale a pena. Facilita para o motorista? Facilita. Para quem está com problemas com multas é bom, né? Porque aí vai ser um alívio muito bom para o bolso. Se eu soubesse, tinha deixado atrasar. Se você quiser aproveitar essa chance, é só acessar o site www.cefaz.al.gov.br e imprimir a guia de pagamento. Mas você sabe o que é o IPVA? É um imposto pago por proprietários de veículos automotores, sejam eles carros de passeio ou utilitários. E ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro arrecadado com o pagamento do IPVA não é utilizado apenas em obras viárias, mas também em áreas como educação, saúde e segurança pública. Os descontos são válidos até 29 de julho, mas se o seu débito já estiver inscrito na dívida ativa, o pagamento deve ser feito direto na Procuradoria Geral do Estado. O que motivou os descontos foi o aumento na inadimplência. Sob essas razões, questão do cidadão, a questão do municipal e também, claro, a questão da situação financeira do Estado, a Secretaria da Fazenda, o governo do Estado de Alagoas, optou em adotar esse programa, Programa de Recuperação Fiscal do IPVA. Alagoas tem uma dívida de aproximadamente 11 bilhões e 300 milhões de reais com o governo federal. Recentemente, o Estado conseguiu na Justiça um aliminar, permitindo que fosse cobrado em cima desse montante, os juros simples, que é quando o percentual de juros é calculado apenas sobre o valor principal. Até então, vinham sendo cobrados juros compostos, os valores vão se acumulando. Paralelo a isso, o governo estadual participa de uma negociação com a União. A ideia é quitar essa dívida. Aqui no estúdio, eu recebo o gerente especial de convênios e dívida pública da Secretaria da Fazenda, Marcos Ranjal. Primeiro, vamos estabelecer o padrão a que chegou a partir do início. Como é que se chega a uma dívida como essa de 11 bilhões e 300 milhões de reais? Muito obrigado pelo convite. É uma dívida praticamente vegetativa também. Em 1997, foi feita uma renegociação de várias dívidas passadas. E aí se juntamos essa dívida e o governo federal falou, agora a dívida é minha e vocês vão ficar devedores a mim. Essa dívida inicialmente era de 700, depois foi acrescido com mais Produban e mais letras mobiliárias, letras de tesouro de Alagoas. Isso ficou num montante total em 2002, em torno de 2 bilhões e meio. Como a gente tem uma limitação para pagamento dessa dívida, que é um percentual sobre a receita líquida real média, que é de 11%, 15% era de 15%, a gente nunca conseguia pagar algum valor que amortizasse. Como você não amortiza, você paga aquém do valor necessário para amortizar, isso foi crescendo, o bolo vai crescendo. É o chamado resíduo da dívida. Então você paga, 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 mas é como um cartão de crédito. Você paga o mínimo do cartão de crédito, a sua dívida vai sempre aumentando. E gostei dessa comparação, dessa analogia. Geralmente, aquela dívida do cartão, do nosso cartão de crédito, que a gente não consegue pagar o valor, aí paga o mínimo, paga aquele valor mínimo, aí no outro mês, aí vem acrescido juros sobre juros da dívida passada. Exatamente isso. Então pagava-se, agora está no embolgo aí com essa questão, paga juros simples, não paga. Mas o que nós pagávamos até então era juros de 7,5% ao ano, mais IGPDI. Então isso dava em média 15, 16% ao mês. E a gente pagava então, teríamos que pagar, por exemplo, 80 milhões e nós pagávamos 30. Então isso tudo virava resíduo. Então ela foi crescendo naturalmente. Então de 2 e pouco, nós já pagamos 6 bilhões praticamente, ainda devemos 8. O resto ali é com o governo federal, mas em outras instituições financeiras internacionais e nacionais, tipo BID, BIRD, Caixa Colômbia, BNDES. Mas desse com o governo federal específico, está em 8 bilhões. Então você paga, mas nunca vai chegar a um patamar razoável de falar, ah, a dívida está ok. O curioso é que é dentro do país, é o Estado devendo a União. Curioso que o Estado não foi feito para dar lucro, nem a União. Exato. Como é que se a gente não presta um bom serviço ao cidadão na construção de estrada, de postos de saúde, vai explicar para o cidadão que, além disso, nós estamos pagando mais a remuneração de um dinheiro que a gente não tem. Correto. Isso precisa parar, né? Precisa. Então, quer dizer, esse IGPDI mais 7 mil por cento é alguma coisa que, lá atrás, em 1997, era até razoável. Mas o mundo mudou. Então, hoje, em 2009, por exemplo, nós já pegamos juros a 1 por cento ao ano com o próprio Banco Nacional, que era o BNDES. E a nossa taxa de juros continuava 7 mil por cento, mais IGPDI. Então, isso era bola de neve. É uma bola de neve que não para de crescer, não vai parar nunca. A gente tem previsão de pagar essa gente? Tem. Em 2025, 2026. Até lá, a sociedade vai ficar estrangulada. O Estado fica estrangulado. A gente não vai crescer para lugar nenhum. E o pior é que não é só o Estado de Alagoas, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Primeiro, especificamente, mais detalhadamente, para Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Por lá, a coisa já estourou, não é? Já estourou. A gente está acompanhando aí Rio de Janeiro, com a queda dos royalties, a receita caiu muito e o valor do pagamento da dívida não cai. Rio Grande do Sul também é a mesma coisa, com a traga de salários. Então, a situação está crítica. Essa dívida pública é impagável, como parece aquela dívida do Brasil, que o governo do PT terminou pagando. E agora eu não sei nem como é que está. Porque se a gente quiser entender isso, vai ter que ter outra entrevista. É verdade. Vamos ficar aqui no Estado de Alagoas. Essa possibilidade de 2025 a gente pagar, é com essa amortização de juros sobre juros ou é a partir dessa negociação, quando o STF botou o dedo no suspiro? Não, ainda com os critérios muito críticos para a gente, de GPDI mais 7,5, que baixou. A gente ganhou uma liminar baixando isso para 6%. Então, você vê que na própria federação você tem juros para um Estado de 7,5 e juros para o de 6%. E Alagoas foi penalizado com juros mais altos. Então, seria ainda com uma situação ruim, nós conseguiríamos. Claro, tudo depende da receita, porque a receita está em queda, o FPE está em queda. Então, está em queda, vai prolongando isso. Pode se tornar impagável, pode se tornar impagável. Mas, pelos cálculos que eu estou dizendo, ela é até pagável, sim. Mas, daqui a um horizonte de 10, 15 anos. Mas, até lá, com Alagoas na corda do pescoço. Agora, penalidades. Vamos dizer que um dia o governador, os deputados, a sociedade geral, chega a um consenso, não, não vamos pagar não, que está porcaria. Não vamos pagar, porque isso está penalizando o Estado. Quais são as consequências de uma atitude como essa? É claro que não vai ser evidenciada. Obviamente, isso nunca vai acontecer. Mas, vamos dizer, não vamos pagar. O governo federal está absolutamente tranquilo em relação a isso, com o Estado falar que não vai pagar. Porque a nossa receita aqui, mais da metade, é dependente do FPE. Então, no contrato, ela fala, você não pagou, eu vou reter o FPE. Pronto, simples assim. Então, o governo federal não está nem preocupado com essa hipótese. Se você pegar o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, que não dependem do Fundo de Participação dos Estados, do FPE, Fundo de Participação dos Estados, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada, essa negociação. Mas, Alagoas falar que não vai pagar é impossível. Agora, o governo estadual apertou o cinto em 15% no início do governo. Isso justificou porque não tivemos atraso de pagamento de salário. Alguns investimentos estão acontecendo. Se não vai ter aumento, podemos responsabilizar essa dívida? O funcionário público pode não ter aumento por conta da dívida pública. Miguel, nós pagamos só dessa dívida estar em renegociação, vai para juros simples, não vai. Nós propomos aqui o alongamento da dívida. Mas, a continuar do jeito que está, nós temos que desembolsar especificamente para essa dívida 53 milhões por mês. Então, acho que isso já responde um pouco essa situação de que, se você tivesse um valor a menor para pagar dessa dívida, ou pela hipótese lá de Santa Catarina do juros simples, a gente viraria, o Estado viraria credor do governo federal. Então, a continuar desse jeito vai impactar certamente. Se conseguir alguma outra forma, aí o Estado tem que rever os cálculos porque o buraco está grande ainda. Nós temos débitos, nós temos compromissos. E o servidor, pelo menos, já não tem esse salário atrasado. Já é um grande negócio para o próprio servidor. Mas, claro, tem esse sim um aumento de salário. E o governador, junto com o secretário da Fazenda, estão estudando essa proposta com muito carinho, tem que ser com muito detalhe, para não comprometer daqui a pouco. Pode não comprometer agora, mas daqui a dois, três anos compromete. Porque a folha, sem nenhum aumento, já cresceu vegetativamente. 9% que dirá com aumento. Agora, algum Estado avançou nessa possibilidade, fora eliminar e se ajustar tudo e ter uma vida financeira normal de um cidadão ad implante, de um cidadão que está com as contas em dia? Não, ainda não avançou. Essas negociações não avançaram ainda. Tanto é que o governador e o secretário de Fazenda estão indo constantemente, quase semanalmente, à Brasília, para ver se chega a um consenso nisso. Se fosse com a tese de Santa Catarina, abaixaria. Se for com a nossa aqui do alongamento também, a gente baixaria para metade do valor pago. Então, ficaríamos numa situação mais tranquila, ou menos crítica. De qualquer forma, mais da metade do Brasil não tem essa dívida que comprometa as finanças públicas. Isso depende de quem? Do governo federal, do presidente interino, depende da justiça, depende da vontade do credor. Uma situação complexa também, porque hoje, quanto se paga de dívida a União Federal? Ela estaria abrindo mão em cerca de 300 bilhões de reais. Então, isso foi para o Supremo, como foi noticiado, o Supremo falou, olha, juros simples, juros compostos, vocês decidam entre si. Então, a situação está de tentem fechar alguma coisa razoável para estados e governo federal, que aí a gente homologa isso. Mas, então, é um jogo de xadrez. É o princípio da razoabilidade. É, exatamente. Vamos ver o que ocorre. Marcos Rangel, gerente especial de convênios e dívida pública do Estado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também. Agradeço o convite. Você faz estar à disposição para quando necessário. No próximo bloco, a gente fala aqui no estúdio sobre a importância de ter uma boca saudável, um hábito que ainda pode prevenir muitas doenças. E você vai conhecer um projeto do Instituto Zumbi dos Pomares que ensina música clássica a jovens da rede pública de ensino. Paulo Especial, volta já. E aí E aí E aí E aí O que é isso?